A senha contínua, continua, a memória incorpora e o corpo sente, o corpo sente, o corpo sente Antes de saber que já é gente, o corpo sente, o corpo sente Deu criança na linda, sorrindo de aflito a pé na rua, a senha contínua, continua, a senha contínua, continua Eu piso num barco, me passa do vaso, eu vaso pelas mãos pretas da ordem antiga Ela me da forma, o passado agoniza, mas segue vivo de barriga em barriga, de mãe pra filho, de umbigo a umbigo A gente sente, a gente sente, morrer de bala é quente A gente sente, a gente sente, morrer de bala é quente A gente sente, se antes eram correntes agora é a morte de um Andy É o céu encoberto e o pouco vento que mata a gente Se antes eram correntes A senha contínua, continua, a senha contínua, continua, a senha contínua, continua Eu vejo de onde eu vim e abraço calado, com um pouco da força que ainda tenho É a carne do meu início que anda sempre comigo Olhar pra trás é futuro, pescoço é amigo, pra quem tem retorno O olho vê tudo de novo e a ponta descansa A senha contínua, continua, a memória incorpora e o corpo sente O corpo sente, o corpo sente, o corpo sente Antes de saber que já é gente, o corpo sente, o corpo sente Antes de saber que já é gente, o corpo sente, o corpo sente O corpo sente, o corpo sente Antes de saber que já é gente, o corpo sente, o corpo sente Amém.